Desce-me um beijo e vivi da força que vem de ti. O amor é uma companhia, já não sei andar só pelos caminhos. O seu amor reluz que nem riqueza, asa do meu destino. Dou-te o meu amor em troca desse olhar, doce. Não resisto e tu bem sabes. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa e um verso em branco à espera de futuro. O amor não cabe em si, por ser encantado. O amor revela-se, por ser amor, invade e fim. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?